É muito importante que, agora que se aproxima o verão, as pessoas tenham os seus documentos de viagem em dia e válidos, em particular o passaporte. Os cidadãos portugueses devem ter o seu passaporte válido. Se forem cidadãos canadianos, obviamente, podem lhes dar um passaporte canadiano, mas é bom que se recordem que nós temos um passaporte seguro, moderno e que permita a qualquer cidadão portuguesa, ao chegar ao aeroporto de Toronto, em pouco mais de 5 minutos, passar do território estrangeiro para o território português, através de uma leitura óptica que o passaporte tem em umas máquinas específicas que existem nos aeroportos em Portugal. Mas para isso é preciso que as pessoas não se esqueçam que o passaporte deve estar válido e que para nós podemos resolver situações de urgência, precisamos pelo menos de 7 a 10 dias úteis. Por isso, verifique sempre, quando é que o seu passaporte caduca, não deixe de o renovar em tempo e não deixe as coisas sempre para a última hora, que mais vezes acontece. Há circunstâncias onde nós podemos resolver estas situações, mas na maior parte dos casos é importante que nós tenhamos algum tempo para poder, por um lado, tratar bem o tempo quando aqui chega e depois dar-lhe um passaporte em condições de ele poder viajar, com tranquilidade e segurança e sem problemas de última hora. Esperamos que estas informações lhe possam ser úteis. Mantenha-se sempre a par daquilo que o Conselho vai fazendo ao longo do ano. Consulte-nos nas nossas informações no nosso blog, Facebook e Twitter e, obviamente, não se esqueça de nos votar a ver na última semana no nosso TV Canadá.